O monstro-verso está criando um lugar especial nos nossos corações, principalmente depois desse trailer incrível de Godzilla vs Kong. Mas afinal de contas, quem é que vence essa briga? Você é Team Godzilla ou Team Kong? No vídeo de hoje eu vim conversar um pouquinho com você sobre essa batalha épica que está chegando aí pra gente no HBO Max. Seja bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou o Carl Oliver, o seu nerdoterapeuta. No vídeo de hoje vamos falar sobre Kong vs Godzilla. E aí, você é Team Godzilla ou Team King Kong? Deixa aqui nos comentários pra mim. E quando você for lá, lembra também de se inscrever no canal, deixar o seu like e assinar as notificações. O YouTube só entrega vídeo pra quem assina as notificações. E eu vou estar vindo sempre atualizar você sobre tudo o que está rolando no universo nerd. O Nerdoterapia é uma iniciativa autônoma e por isso a gente conta com a colaboração de vocês pra que a gente consiga mais equipamentos e um espaço melhor pra sempre entregar vídeos melhores pra você. Faça sua doação utilizando o nosso Pix que está aqui embaixo. Colabore com o valor que você puder. Isso já faz o Nerdoterapia crescer muito. Propor pra vocês aqui uma análise do trailer. Pode ser algo bem tardio, visto que o trailer saiu já há alguns dias. Então eu vou fazer uma análise pra você do estilo de batalha de cada um deles e alguns fatos que passaram batido pra algumas pessoas. Mostrando quem pode ser o grande vencedor dessa batalha. Primeiro que Godzilla é uma criatura colossal, é um kaiju muito poderoso que está aí no cinema há muito tempo. E ele surge dessa manifestação que o Japão tem, principalmente ali dos medos das bombas atômicas. Após Hiroshima e Nagasaki, o mundo começa a ser devastado por criaturas gigantescas, chamadas kaijus. Os kaijus normalmente são muito poderosos e eles partem dentro de um universo que tem a teoria da terra pouca. Dentro da terra, várias criaturas colossais estão disputando território, bem como o King Kong vai fazer com o Godzilla agora. O Godzilla é uma criatura muito poderosa, resistente e, claro, tem o seu tiro poderosíssimo, o bafo quente, chama do dragão, chama neném! Mas o mais interessante é que o Godzilla tem 120 metros de altura. Já em Kong, a Ilha da Cabeira, o King Kong não tinha esse tamanho. Naquela época, o King Kong ainda era um adolescente. E agora a gente vê como é a sua manifestação de Apex Predator. Como é que ele se manifesta enquanto macho alfa de sua espécie. O avanço da altura do King Kong é muito importante para a nossa análise. Por quê? Se eu disser para você, quem ganha a batalha? Godzilla ou Kong? Godzilla. Mas, no trailer, ele tem um bel do machado. E quase, quando o King Kong pega o machado, ele sabe com qual parte bater no Godzilla. O que isso significa para a gente? Na teoria da evolução, nós evoluímos a partir dos primatas. Bem como o King Kong, que é um primata. Em determinado momento da nossa cadeia evolutiva, nós, seres humanos, desenvolvemos algo chamado sapiciência. Eu, Carl Oliver, sei que eu estou aqui. Como é que eu sei que eu estou aqui? Eu tenho a minha sapiciência. E aí eu pergunto para você, qual o tipo de intelecto desenvolvido que o King Kong adquiriu após o amadurecimento dele? A gente sabe que o King Kong sempre se vincula a uma pessoa, isso é fato. Então ele é uma criatura dócil e amigável. Mas, o King Kong, ele também sabe de algumas coisas. E aí a grande questão é se, quando ele pega um machado, a gente tem pistas que revelam que ele sabe como utilizar uma arma, um outro acessório. Se ele sabe como utilizar, será que o King Kong consegue traçar propostas de batalha, estratégias de ataque e defesa? É possível. Eu acho que a grande resposta para essa pergunta está no alcance da inteligência do King Kong. Se a gente for simplesmente na força bruta, claro, ele é um ser muito poderoso, tão grande quanto o Godira. A gente pode simplesmente achar que vão ser duas grandes criaturas colossais brigando. Eu acredito que, obviamente que não, porque todo mundo ama tanto o King Kong quanto o Godzilla, eles vão se enfrentar. Mas, a gente tem aquele morcego gigante no trailer, que possivelmente pode ser o primeiro da ninhada. E aí, imagina, aquela criatura muito maior pode vir até muito próximo de um King Dora. O King Dora é o grande kaiju que o Godzilla enfrentou em seu último filme. Antes de termos mais informações sobre o filme, é muito difícil definir essa batalha. Eu ainda fico na dúvida, principalmente porque qual é o nível de sabiciência exata do King Kong? Ele consegue elaborar estratégias de batalha sozinho? Ou ele consegue também entender a inteligência humana que propõe uma batalha para ele? Porque, se ele está amarrado, pode ser por sua própria vontade quando ele chega. Pode ser que ele entenda qual a sua função no mundo naquele determinado momento. O trailer apresenta várias possibilidades para a gente, mas, de fato, para você, quem é que vai ganhar essa batalha? King Kong ou Godzilla? Eu já tenho um lado, eu escolhi um lado há muito tempo, mas eu ainda não vou revelar para você. Para você ficar sabendo qual é o meu lado, você tem que clicar aqui, se inscrever no canal, assinar as notificações. Aqui no Nerdoterapia nós temos vídeos novos todos os dias. Eu sou o Kawholive e este foi o Nerdoterapia. Até amanhã. Beijocas. Gente, na cena de crédito de hoje eu gostaria de contar para vocês porque eu evitei falar do Godzilla até esse momento. A minha sensação quando eu assisto esse tipo de filme é que eu vou ser esmagado e esbagaçado a qualquer momento. Eu passo o filme imaginando como é ser a sensação de ser esbagaçado por uma coisa gigante. Porque, basicamente, eles estão pisando nas coisas, arregastando as coisas, explodindo as coisas. E aí eu fico assim, meu Deus, sabe? Como é que é a sensação de você ser pisado e esbagaçado por um bicho gigante? Basicamente, quando eu assisto esse tipo de filme, eu fico pensando nisso o tempo inteiro. Tá, gente? Foi por isso que eu evitei falar sobre. Até amanhã. Beijocas.